Boa notícia para os brasileiros, nós estamos vivendo cada vez mais. Uma notícia para os brasileiros, na aposentadoria estamos recebendo cada vez menos. A expectativa de vida do brasileiro agora é de 73 anos e 17 dias. Desde a década de 80, ela já aumentou em mais de 10 anos. Eu aumento da longevidade com a redução da fecundidade, ou seja, é o peso maior da população idosa em relação à população total. Vivemos mais e isto é muito bom, certo? Só tem um pequeno grande detalhe. Com o aumento da expectativa de vida da população, o brasileiro vai ter que trabalhar um pouco a mais para não ser prejudicado na hora do cálculo do benefício da aposentadoria por tempo de serviço. Com 35 anos de contribuição, o trabalhador já pode se aposentar, mas o valor do benefício depende do fator previdenciário. Ele é calculado levando em conta a idade do segurado, o tempo de contribuição e a expectativa de vida anunciada pelo IBGE todos os anos. Por exemplo, um trabalhador de 53 anos de idade, 35 anos de contribuição e salário médio de R$ 1.000,00 que se aposentou até ontem, receberá R$ 895,11. A partir de hoje, a mesma aposentadoria cai para R$ 881,30. Num ano, isso vai representar uma perda de R$ 165,00. Esta advogada especializada em direito previdenciário critica esta redução salarial imposta pelo fator previdenciário, principalmente para os trabalhadores de menor renda. Nós temos que pensar na gama de trabalhadores que estão 5 horas da manhã saindo de casa, que começaram muito cedo a trabalhar. Que qualidade de vida eu estou dando ao trabalhador depois de tudo aquilo que ele contribuiu à previdência e trabalhou. Com 48 anos de idade e 30 de contribuição, esta professora seguiu a lei para as mulheres e pediu a aposentadoria. Hoje, ela recebe apenas 60% de seu antigo salário. Se esperasse o novo fator previdenciário, receberia ainda menos. A gente chegou à conclusão de que o benefício seria mínimo, que seria muito mais vantajoso eu ter essa aposentadoria hoje, agora, nesse momento. A tendência no aumento da expectativa de vida do brasileiro, somada ao argumento de que a previdência vive em permanente déficit, prevê descontos cada vez maiores nas aposentadorias futuras. Nós temos que voltar os nossos olhos à proteção ao trabalhador, porque foi isso, é para isso que foi criado o nosso sistema de segurança social, é para isso que a previdência vem, para proteger e não para cercear direitos.